Seu Estado-Maior-General-Tanente Domingos Raul Falo-Ratelaic apela para o povo ex-militar, ex-milice, ex-ransip a tua entrega aqui lá para a FFDTL. Turma acompanha a declaração completa. Depois, Raul Falo-Ratelaic tem a campanha, apelo a comunidade e pôr informação para a comunidade, para a população, funcionários, entidades Sira, veterano Sira, ex-militar Sira, milícia Sira, al-seio Sira, calamistina Sira. Sira, Nebe e Aquila, Nebe e Auma, favorita de a minha entrega. Entrega, entrega para a Força Sira. Porque Aquila nunca vai dar o dia a ver. Aquila, Nebe e Auma, nunca vai dar o dia a ver. Aquila, Nebe e Auma, favorita de a minha nação, dia a minha afirmação sobre a minha, mas se a uma, nunca resolveu. Só para a luta de crime, Nebe. É bom, entrega para a Aquila, porque depois, quando voluntariamente vai entrega, para depois, a Bela vai retar a Ansanedadau. Quando Ansanedadau, não vai dar o tribunal, mas identifica o crime, ou tem que dizer, tem que sim, sim, o castigo, que a lei, Nebe e a Vigora e a Timor-Reste. A tu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL, a negrão, botão, notificação. Vou comentário, não vai tuta, na mídia social, Sira Selec.